Olá, divas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer uma cor de vermelho, um tom mais fechado agora para o inverno Querem aprender como é que faz um tom super bonito e quente para essa nova estação? Então, vem comigo! Então, divas Eu retoquei essa raiz Coloquei um vermelho um pouco mais fechado porque eu vou fazer umas mechas ao ar livre Usei 5.20 da Aquaflora com uma mistura de 4.6 da Color Touch Porque eu queria esse fundo bem fechado Aí eu fiz umas mechinhas ao ar livre somente com descolorante O que eu quero é chamar a atenção das pontas para este novo tom que vai ser criado Então O tempo de pausa passou O objetivo do vídeo é só para mostrar para vocês uma cor agora para o inverno de vermelho Porque agora no vermelho as meninas que tem mechas que pintam o cabelo de vermelho gostam de dar uma fechada no tom Então, meus amores Estou fazendo a higienização dos fios e agora a gente vai fazer uma misturinha para a gente estar fazendo a matização dessas mechas que foram feitas Vocês notem que as mechas já estão num tom vermelho Já nas pontas E eu quis criar uma cor um vermelho bem fechado mais para o vinho do que propriamente para o vermelho Eu vou estar deixando as numerações das colorações aí na descrição do vídeo E também vou estar deixando lá no blog como foi o procedimento Explicando direitinho para vocês Quem quiser acompanhar lá é o Gilmara Carvalho.com Então, eu retiro o cabelo bem limpinho Notem que o fundo está bem escuro É mesmo para dar um efeito feito de ombre Então, eu usei a coloração 8.0 da Aquaflora Eu usei meio tubo Então, meus amores Agora, junto com a numeração 8 eu estou colocando, acrescentando 0,02 Violeta da Aquaflora São dois dedos do 0,02 Agora a gente vai fazer a misturinha do 1,8 com a 1,02 E vamos acrescentar o Ox de 10 volumes 60 ml de Ox de 10 Vamos fazer a mistura Misturar bem para porque o mix tem que ser bem misturadinho Tá bem batidinho Então, a gente vai fazer agora Vai enluvar Mexa, mexa no fio do cabelo Meninas Meninas, é um tom de vermelho É um vermelho mais fechado Embora no vídeo De 10 a 20 minutos De 10 a 20 minutos O final é o resultado de raiz esfumada Com mexas vermelho para o vinho Embora, como eu disse no vídeo Por causa da iluminação Tá um pouco mais clara Mas não está Está mais um pouquinho fechada Mais um pouquinho fechada para o vinho É um tom de maçala Que é a cor da estação do momento Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de dar um gostei Meninas E de se inscrever aqui no canal Porque está recheado de dicas De beleza para vocês Então, meus amores Espero que vocês Curtam Esse cabelo E Espero vocês no próximo vídeo Um grande beijo Meninas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, meus amores